Oi pessoal, aqui quem fala é Thiago Leifert, estou ao lado do grande craque Caio Ribeiro. Fala Thiagão, galera, é um prazer estar aqui com vocês para mais esse espetáculo do futebol. Barcelona e Paris Saint-Germain ingressam os esgotados há muito tempo, jogo importante, mas você que joga FIFA pode desfrutar quantas vezes você quiser, de graça. É muito craque dos dois times, por isso existe tanta expectativa do torcedor para ver um jogo como esse dentro do estádio. PSG tocou na bola, começou o jogo. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O professor decidiu usar um 4-3-3 convencional, vai jogar com pontas abertas dos dois lados. Um esquema que fica ainda mais mortal quando existe qualidade de passe no meio, aí é quase impossível de marcar. E está aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. Bateu direto, finalização mal feita, saiu por cima do gol. Apareceu muito bem a defesa. Temos aí dois jogadores parecidos, Caio. Dá gosto de comentar um jogo assim, principalmente com esses dois em campo. Perdeu a bola nessa dividida. E agora a bola mudou de lado. Cavani. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Desarme feito. Vem Messi carregando a bola. É para tirar o empate. E o prêmio de melhor chute do dia é dele, Thiagão. Certeza. E ainda bem colocado no canto direito. Linda finalização. E o Barcelona agora está na frente no placar. Verratti. Thomas Meunier. Neymar. Presentaço para o adversário. Passe mal feito. A bola tem um novo dono. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Agora mostrou habilidade para passar pela marcação. Messi. Suárez. Caio, eu gosto demais de Luiz Soares. Não só por ser um grande atacante, mas por ter vergonha na cara, por brigar até o fim, por chorar quando perde. Somos dois. É raro um atacante com esse estilo, né? Não é aquele politicamente correto. Ele inferniza, ele bate em zagueiro. Olha o chute do Soares. Defendeu o goleiro. Barcelona vai bater um tiro de canto. Sapatada do Soares. A bola saiu. Tiro de meta. Tá marcado. Mota. Perdeu a posse de bola. Suárez. Pegou o goleiro. Olha o rebote. Cruzamento feito. Na próxima, amigão. Vê se levanta a cabeça antes de cruzar, tá? Messi. E lá vem o Barcelona. Ganhou a dividida. Mota. Segue o jogo que o PSG tem vantagem por aqui. Tem falta marcada contra o Barcelona. Tá parecendo o handball. Vão tocando a bola perto da área. Sergi Roberto. Ganha a dividida. Bola na área. Sérgio Busquets. Messi. Iniesta. E o juizão pegou o toque de mão ali, Caio. Bateu mesmo, mas eu não vi intenção. Vem Neymar, carregando a bola. Chega na dividida. Draxler. Cavani. O juiz deu vantagem para o Paris Saint-Germain. Mota. Mas quanta paciência para... Cavani! Perdendo chance assim vai ser difícil de empatar o jogo, hein? Rakitic. Messi. Sergi Roberto. E tem Barcelona no ataque. Roubou a bola sem falta. Draxler. Verratti. Cavani. Alta cometida pelo Barça. E o juizão meteu a mão no bolso. Vem amarelo para o Piquet. Thiago Silva. Thiago Mota. Está sem marcação e ele vai... Vamos ficar de olho no que o juiz vai fazer, porque esse jogador já tem cartão. Marquinhos! Pega firme o goleiro, sem rebote. Cobrou o lateral rapidamente. E está certo, não tem tempo a perder. Sérgio Busquets. Ele se livrou da bola, apresentasso para o adversário. Arbitragem está indicando três minutos de tempo adicional. Mota. Mota. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Bola com a defesa agora. Sérgio Busquets. Ele se esticou todo para cortar o passe. Corta a zaga. Vamos para mais 45 minutos. Por enquanto, vai dando o Barça por aqui. Sérgio Busquets. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Neymar. Devolveu rapidinho. A bola vai indo de pé em pé. Messi mandou para o gol. Cavani. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Ele recebe ajuda. Que visão de jogo. Dividida e a bola está solta. Ganhou a bola na área. Sergi Roberto. Pelo jeito vai ter mudança, né, Caio? Vai sim. E é necessário. Belíssimo corte no meio de campo. Tem falta marcada contra o Barcelona. Devolveu a bola. Kurzawa. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Boa chegada da zaga. Messi. Que hora para errar o passe. Rabiot. Chegou firme a defesa. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Draxler. Vamos ficar de olho nesse ataque. Belíssima enfiada de bola. Perdeu a bola nessa dividida. Messi. Suárez. roubada limpa de bola no campo de defesa. Verratti. Aí deu a bola de graça. Vai pintar ataque perigoso. Ganha a dividida. Suárez. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. A chance é boa. Defendeu o goleiro. Saiu do gol na hora certa. O atacante se assustou, Thiago. Devia ter chutado um segundo antes. Rabiot. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Que boa bola no pé do companheiro. Não entrou. O goleirão salvou. A jogada saiu. Retomou a posse de bola. Entrada limpa. Apareceu muito bem a defesa. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Eles fazem a bola correr. Ele passou pela marcação como se tivesse... Cavani. Explode no cano e vai para fora. Sérgio Busquets. Ah, perderam a bola. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Nessa dividida a bola sobrou. Rakitic. Vai ter troca já já. Quem será que vai sair, Caio? Ah, Thiago. Vamos saber assim que o juiz autorizar a troca. Vai. Cruzamento feito. Cavani. Tentou o cabeceio. Pegou mal na bola. Para fora. Não era uma bola fácil. Ele teve que se esticar todo. Dá para perdoar o erro. Sérgio Busquets. Iniesta. Marquinho. Rakitic. Messi. Suou a camisa para pegar essa bola. Está sem marcação e ele vai avançando. Opa, eles já perderam a bola. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. O jogo ainda não acabou. Dá tempo desse... Ninguém chegou. Ele vai embora. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Vem Messi. A bola grudadinha no pé, como sempre. Messi. Bola bloqueada no meio do caminho. Fim de jogo e vitória do Barcelona. Que novidade. O jogo não valia pontos, mas o técnico parece satisfeito com o time. Cara, e é sempre bom vencer, né, Thiagão? Dá confiança para todo mundo, ainda mais para os próximos jogos. Caio, o que você achou da participação do Soares hoje? Ele foi muito feliz no jogo, Thiago. Teve a sorte de fazer o gol, que decidiu o jogo. E foi importante na vitória da equipe. Eu estou nat�!" O torno do Sol. E está logo, vai ver implication. E está logo! E está ou estou totes corretos. Eu estou poder algumas mancas. E está logo. Eu estou patwowos. Ad immediata tämäственно que eu tenho a seu boneco васлючoso.